Ah, sim, Samuel, foram vários momentos tristes, difíceis, um deles, assim, quando a torcida invadiu o CT e cobraram da gente lá no vestiário, mas eu não digo triste pela torcida ter ido lá, a torcida foi lá, claro que não é justificável nenhuma torcida invadir ambiente de trabalho, e isso a gente falou para os torcedores, não estou falando nas costas, a gente falou isso para eles, isso não é legal, isso é humilhante, só que ao mesmo tempo, eles queriam saber o que estava acontecendo e eles não queriam tirar a satisfação da gente, isso me marcou muito, porque toda vez que a torcida invade um CT é para cobrar os jogadores, certo? E naquela oportunidade ali, eles não quiseram cobrar nós, eles vinham para nós e falaram assim, nos contem o que está acontecendo, que a gente vai ir na casa de quem é o responsável, então eles queriam saber quem era o causador daquele problema, e a gente falava, gente, a gente não sabe quem é o causador, causador são as pessoas que hoje já nem estão mais, mas que deixaram o clube com uma dívida monstruosa, arrombado, sequestraram o Cruzeiro, e a gente está colhendo os frutos de uma péssima gestão dos anos anteriores, falta dinheiro, os fornecedores desapareceram, pouquíssimos ficaram, e entre eles o nosso grande querido amigo Pedro Lourenço, o Pedrinho, guerreiro que permaneceu, que se não fosse ele, o clube teria fechado as portas, essa é bem da verdade, lembro que um momento triste também foi quando, isso eu lembro, porque foi abertamente, eu falei com o Sérgio, falei assim, Sérgio, vamos chamar o Pedrinho aqui, ele, não, mas o Pedrinho, ele já ajudou demais, o que a gente vai falar para ele, vai parecer favor, vai ficar uma situação meio, mas a gente não tem recursos, seis meses de salário atrasado, funcionário passando fome, a gente precisa do Pedrinho aqui junto com a gente, porque ele ama o clube, e ele pode nos ajudar, de alguma forma, e aí, feliz de poder trazer o Pedrinho cada vez mais perto do Cruzeiro, que é o clube que ele ama, para ajudar, né, mas é uma situação triste, por quê? Porque se tu precisa fazer isso, né, não de uma forma comercial, mas praticamente implorando um favor, é triste, porque aí tu chega, funcionário fazendo greve, funcionário falando assim, ó, a gente vai fazer greve, a gente não vai vir, a gente só está vindo por vocês, jogadores, porque senão vocês não vão conseguir treinar, mas por nós a gente não viria mais, porque é o sexto mês que a gente não recebe, já está faltando coisa dentro da nossa própria casa, então ouvir aqueles relatos todos os dias e essas situações, assim, particulares eram bem difíceis, sabe?